Olá meus amiguinhos, o que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estamos de volta aqui para a nossa série de Unravel Meus amiguinhos, gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram um comentário Sempre de apoio e ajudando, deixou aquele like também, ou os inscritos novos que chegaram por causa dessa série Meu muito obrigado a todos vocês, ok? Enquanto estou gravando esse vídeo, nós chegamos aos 13 mil inscritos Meus amiguinhos, gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio e carinho que todos vocês tem com o canal, tá bom? Você que as vezes só olha o vídeo e não deixa o gostei, ou não comenta nada Eu gosto de você também, meu amiguinhos Então, esse vídeo, esse canal, só para todos vocês meus amiguinhos Então, muito obrigado a todos vocês E também tem alguns inscritos que falaram que sim, esse jogo é um pouco triste Sim, talvez, mas eu não vejo por esse lado Eu vejo pelo lado que nós estamos ajudando aquela senhoria A ter as lembranças delas, as memórias delas novamente, ok? Então sem mais delongas, vamos aqui no Continue Ok, vocês se lembram que nós estamos aqui nesse porta-retrato ainda Então vamos entrar nele novamente E nós estávamos naquela parte logo abaixo da árvore Beleza, meus amiguinhos, estamos de volta Bem aqui mesmo onde a gente parou Olha só, também gostei de agradecer a vocês que falaram que o nome dele é Yard Yard, Yard, Yard Sei lá como é que é o nome dele Como é que se fala Mas muito obrigado a todos vocês E nós temos que colocar isso aqui aqui Ó Não! Como assim? Eu tinha colocado já Perdemos aquela outra maçã ali Mas beleza, vamos subir aqui Vamos empurrar essas maçãzinhas Que vontade me deu de comer uma maçãzinha agora, hein meus amiguinhos Vamos ver, vamos empurrar elas pra cá E tem um negócio ali de água Precisam mais maçãs, beleza Vamos tentar pegar aquelas que estão aqui embaixo Tá, eu acho que a gente pode tentar subir isso Pera aí, vamos tirar essa... Essa... Esse novelo de lã aqui Isso, daí a gente pode pegar pra cá Vamos pegar as outras agora Tem mais duas ali Isso Ok Vamos pegar a outra que está ali embaixo agora Isso Beleza, agora nós podemos enrolar aqui Isso Não, não foi, não foi Calma É só apertar uma vez Eu estava segurando isso E pra quem está curioso pra saber Que estava dizendo que eu posso pressionar O bolinha para pegar objetos Ok? Agarrar objetos Foi isso que eu fiz para pegar as maçãs Ok Vamos, vamos, vamos Vamos que você consegue, meu amiguinho Você tem força Beleza Vamos jogar as maçãs aqui E eu acho que vai... Já dá A gente já pode descer E olha que bonito aquele geração ali atrás, hein Beleza Aqui também Beleza Aqui Isso E vai enchendo devagar Devagarzinho Porque eu acho que a gente não pode ir na água Meus amiguinhos Calma Nossa, vocês viram? Quase que eu caí Tá, temos que cuidar Senão ele cai daqui Porque o novelo de lã Ou a lã Assim em si Ela... Não Nossa, quase que eu caí Se ela molhar Ela fica muito pesada Se eu ficar preso Eu posso apertar a setinha para baixo Para... Nascer em outro local Olha que bonito passarinho Beleza Subindo aqui as escadinhas Onde será que isso vai nos levar, hein Meus amiguinhos Uma poltrona Com chazinho Isso Tá, dá para a gente botar aqui Ali não dá para ir Tá, aqui ele não desce Então eu acho que a gente tem que vir para cá Para puxar isso Não, não Está acabando A lã dele Isso Nós temos que encontrar logo o local Para ele pegar mais lã Já está acabando Ele já está fraquinho O corpinho dele Olha só Até está tristinho Está acabando A lã dele Não, calma Não, 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 não Sobe, sobe, sobe Isso Isso, isso Depois que eu vi lá em cima Que tinha aquilo lá Aí Vamos, vamos Não Beleza, meus amiguinhos Eu voltei Tirei a lãzinha de alguns lugares Mas mesmo assim Ele não vai ali E eu não tentei descer aqui Será que dá para descer? Calma Vamos descer com calma Isso Ah Ali no cantinho Tem o novelo Tá, como é que a gente faz? Será que tem que Puxar isso aqui? Aí Beleza Cortamos ali Isso Agora nós subimos aqui Vamos voltar Aqui Isso Vamos subir Por aqui Agora sim Nós conseguimos Lançar aqui Pegar impulso E ir para o outro lado Isso Calma, calma Calma Não cai Ai Olha só Que bonitinho Isso Vamos pular Para o outro Pula para o outro Também Vamos pegar mais Lãzinha aqui Isso Que da hora Tá, dá para a gente Pular aqui E dá para a gente Puxar a bicicletinha Vamos bicicletinha Ai Que bonitinha Essa bicicletinha Tá Nós vamos puxando Não Tem que puxar mais Acho que ela tem que Bater na porta Isso Acho que a gente tem que subir Aqui atrás Ó Isso Aí nós subimos aqui Isso E abrimos a porta Vamos surfando Em cima da bicicletinha Olha que da hora Que bonitinho Nós pulamos agora Calma 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 que seu novelinho De lã Já está ali em cima Não precisa ficar Com essa carinha De triste Nossa Eu não canso De elogiar Os gráficos Desse jogo Aí meus amiguinhos Ah beleza Tem Aquilo lá em cima Achei Subir aqui Em cima da bicicleta Dá para lançar Não Aí Beleza Conseguimos Aqui Solta Isso Agora pegamos mais Impulso E solta Ah beleza Tem para cima ali Isso Agora o outro Está ali na frente Também Isso E Pula Onde está o outro Aqui Nem vi Fui na sorte Pula E estou apertando Botando de novo Isso Olha só A menininha Da casa Da árvore Mais uma Lembrança Mais uma Memória Ok O que é Aquilo ali Ali embaixo Ah É a Lãzinha Tá Vamos ver O que nós temos Que colocar Aqui primeiro Vamos puxando Isso Isso Agora estamos Cheio De Lãzinha De novo Que bonitinho Ok Não dou Volte Para caso Sair Isso Aqui Tá Estou Tentando Ver se Conseguimos Ir Para Outro Lado Tá Beleza Antes De eu Empurrar Isso Aqui Dá Para A gente Abarrar Isso Aqui Aqui E Aqui Também Tá Eu entendi Eu entendi Vamos botar Isso Aqui Para Isso O que tem Aqui Embaixo Ei Não dá Para Passar Ok Isso Subimos Ai É como Se fosse Uma Vacia De areia Legal O que Que É Esse Bicho Eu Não Estou Gostando Esse Bicho Tá Ele Passou Reto Ele Passou Reto Por Nós Eu Estava Com Medo Tá Isso Aqui Eu Posso Puxar Uh Quase Caiu Em Cima Da Gente Ei Se Eu Não Fosse Cuidadoso Aquele Bichinho Que Me Parecia O Porquinho Da Índia Aqui Beleza Acho que A gente Precisa Botar Calma 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 Acho que A gente Precisa Botar Esse Vamos Tirar Aqui Vamos Puxar Você Pra Cá Isso Não 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 Calma Vamos Puxar Você Pra Cá Isso Vamos Fechar Aqui Agora Nós Pulamos Aqui Porque Eu Acho Que Precisa Disso Lá No Outro Lado Naquela Parte Da Gangorra Isso Vamos Empurrando Viu só Meus amiguinhos Nada que tem Nesse jogo É por acaso Ok Agora Podemos Subir Aqui E Agora Beleza Estou de Volta Tive Um Problema Na Placa De Captura Então Deixei Aqui Aquele Quadradinho Ele Fez Peso E Agora Eu Consigo Pular Para Crá Isso Beleza Tem Um Pica Pau Ali Ah Eu Caí Não Deixa Voltar Tem Que Subir Ali Em Cima Ou Talvez Não Precisava Dá Para Vim Por Aqui Também Isso Pulamos E Agora Por Onde Nós Vamos Nossa Agora Dessa Parte Eu Não Gostei Até Fiquei Com Um Pouco De Medo Usar Aqui Para Descer Nós Podemos Abarrar Aqui Botar Aqui E Aqui Nós Podemos Pular Isso Se A gente Quiser Pular Para O Outro Lado E Ah Tá Entendi Isso Ok Nós Conseguimos Subir Aqui Isso Beleza Acho Que Nós Podemos Puxar Essa Caixinha Para Nos Ajudar A Passar Isso Beleza Vamos Lá Para O Outro Lado Agora Nossa Esse Jogo Tem Os Puzzles Muito Baneiros Nós Caímos No Troço Para Sentir Água Ali Dentro Nossa Nem Se Mexeu Você Está Vivo Né Amigão Isso Ele Está Andando Sozinho Tá Que Bonita Flor Zinha De Lã Que Ele Pegou E Ganhamos O Troféu A Peça Faltante Ok Vamos Abrir Agora Então O Livro Como É Bonito Essas Coisas Parecem Novas Vamos Folhear Aqui Isso Apareceu A memória Dela Deve ser Com os Netinhos Netinho Em cima Da Árvore A Netinha Brincando Na Casinha Em cima Da Árvore Netinho Lá Em cima Também Depois Brincando Na Areia O Giração O Balanço As Folhas E Tem Mais Coisas Agora Que Estão Borradas Nós Temos Que Achar Esses Brochinhos Ali De Lã Mas Eu Acho Que É Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Meus Amiguinhos Eu Espero Que Vocês Se Gostaram Desse Segundo Episódio Se Você Gostou Não Se Deixar Que Goste Se Você Gostou Mais Deixar Se 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 Por Acaso E Se Por Acaso Você Não Está Inscrito No Canal Inscreva-se É Isso Aí Um Beijo Para Todos Vocês E Fui TAM